A vitória da oposição na Venezuela é o princípio do fim do chavismo. Quando faltavam atribuir 16 mandatos, a oposição podia já festejar uma maioria que lhe permite destituir ministros e o vice-presidente do governo de Nicolás Maduro. Por agora, os partidos que apoiam o presidente conseguiram 46 deputados e a oposição, 103. Nas ruas, a satisfação é evidente. Este venezuelano assegura que o povo crê a mudança e que a mudança está a chegar, passo a passo. O resultado pode ser ainda mais penalizador para o governo de Nicolás Maduro, que reconheceu a derrota, mas denunciou uma guerra económica promovida pela classe empresarial. Se a oposição chegar aos 112 deputados, o que representa uma maioria de dois terços da Câmara, com 167 assentos, ganha a possibilidade de promover referendos e mesmo convocar assembleias constituintes. Em Bruxelas, o eurodeputado espanhol Ramón Jauredi considera que agora há condições para uma melhor relação com a União Europeia, porque tem havido contactos com a oposição democrática e porque podem contar com o apoio que a União Europeia concede às democracias e aos direitos humanos. A mesa da Unidade Democrática anunciou na noite eleitoral que a primeira medida será libertar os presos políticos.